Estou com um ângulo? Sim. Isto é ângulo. Agora vou pegar o boronto. Agora está com o boronto. O boronto terminado no ponto. Estás a ver? Ele volta para aquela altura. Estou atrás do ângulo do boronto, não foi? Sim. O meu vídeo já não conseguiu ver. Irnão. Gr duração. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou criar. Pronto, agora está a Sanderontre sem nada em contra. É só o self level agora, só o angle mode. Vou voltar a ativar. O vento está a ficar mais forte. Não estou a tocar no acelerador, estás a perceber? Só estou a mexer neste stick direto, a altitude ele está a manter. E a orientação também, porque o magnetómetro vê. Ele está sempre apontado lá para lá, independentemente do que passa. Olha, olha ele a subir. Aquilo de tatu que estava abaixo. Viva dois 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 três dois dois dois. É o tempo que está aparecendo. É para que se mantenha na altura. Agora o freio. Agora o freio. Obrigado.